A moto, segundo a polícia, foi roubada na frente de uma panificadora na zona norte da capital. Menos de três horas depois, policiais do Rony conseguiram recuperar o veículo. O homem preso em flagrante foi identificado como Francisco Gleidson da Silva, de 28 anos. A mulher que teve a moto roubada prefere não aparecer, com medo de represália. Quando eu cheguei no serviço, eu entrei para trabalhar na padaria. A padaria estava fechada. Quando eu abro a padaria que a gente vai ver, a moto já tinha levado. Aí a gente olhou nas câmeras, achamos um pouco conhecido com ele. Mas não tinha certeza. Mas outros vizinhos tinham visto ele já andando na moto. O acusado já teria passagens pela polícia. Ele se aproveitou da amizade dos vizinhos e furtou a moto. Ele usou uma chave mestra, já respondeu para o furto e vai ser conduzido, o delegado vai dizer o procedimento que vai ser feito contra ele.